E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira. Esse é um vídeo curto, é só para comentar de um problema que eu estou tendo com esse notebook Acer aqui da série Spyder 3. Esse em específico é o Atras 1541, mas em outros modelos também acontece, é um defeito crônico, que é o seguinte, ele está com carga na bateria, eu vou tentar ligar ele, está vendo? Não liga, está vendo? O power aqui não liga. Só que se eu apertar outra tecla, por exemplo, tentar com interrogação, tentar com outras teclas aqui, em um dado momento ele vai ligar, quer ver? Não vou nem cortar esse vídeo porque é para demonstrar de fato o problema acontecendo. Ligou, está vendo? Ligou, a tela já acendeu, só que o que acontece é o seguinte, eu não posso soltar a tecla, a partir do momento que eu solto essa tecla aqui ou qualquer outra que eu tenha conseguido fazer ele ligar, ele vai desligar, quer ver? Dá para ver que o LED está aceso aqui, a tela está aqui. Aí agora eu vou soltar a tecla, vocês vão ver que dentro de pouco tempo ele vai apagar, está vendo? Desligou, apagou aqui e apertando o power não vai, eu vou tentar de novo aqui, mais uma vez. Vamos lá, pronto, ligou. Ligou e eu estou segurando aqui, está vendo? Enquanto você está segurando ele funciona, eu vou fazer mais uma vez, depois que o Windows iniciar, eu não vou segurar a tecla, aí vocês vão ver que ele vai fazer menção de ligar e não vai ligar. E a gente vai discutir aí qual o problema. Bom, então aqui ele ligou novamente, vou soltar a tecla. A partir do momento que eu solto a tecla, ele já entra em pane e apaga. Agora eu vou tentar ligar novamente, mas não vou segurar o teclado. Vou tentar com outras teclas aqui para ver se funciona. Aí, pronto. Acendeu o LED, está vendo? Ele ligou, mas apagou, está vendo? Então, isso é um problema no teclado. O teclado está em curto. Esse é um dos sintomas. E o outro sintoma que eu notei é o seguinte, eu abri ele, consegui ligar rapidamente e desconectei o teclado. Tipo, fiz esse teste aqui e ao mesmo tempo eu soltei o teclado e ele ficou ligado normalmente com o teclado desconectado. Ou então você pode fazer um pequeno curto nos dois primeiros pinos do cabo flat do teclado, que ele também liga e com o teclado desconectado o computador funciona normalmente. Então, o problema com esses sintomas é o problema no teclado, você precisa trocar o teclado. Um teclado desse é em torno de 140, 150 reais. É um pequeno prejuízo, mas não é nada tão grave assim, né? O problema é que é meio complexo tirar esse teclado aqui. Eu posso até fazer um vídeo depois mostrando a substituição desse teclado. Mas para quem está com esse problema aí poder ficar mais tranquilo e já saber do que se trata, qual é a causa e a solução, tá aí o vídeo. Beleza? Então, se esse vídeo te ajudou aí, eu peço que você deixe um like, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.